Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Bom, as frases de hoje são as frases que a gente usa quando a gente encontra com amigos ou com pessoas conhecidas, quando você reencontra com essas pessoas. Então, escute e repita as frases. Não acredito? I don't believe it. Nossa, quanto tempo! Hey, long time no see. Que bom ver você! It's so good to see you. Nossa, faz tanto tempo! It's been so long! Quanto tempo faz, hein? How long has it been? Nossa, o tempo voa! How time flies! Você está ótimo! You look great! Nossa, você emagreceu? Wow! Have you lost weight? Soube que você se casou. I heard you got married. Você não mudou nada. You haven't changed a bit. Você está sempre bem. You always look good. Então, o que você anda fazendo? So, what have you been doing? Então, o que você tem feito de bom? So, what have you been up to? Como vão as coisas? How is everything? O que você está fazendo agora? So, what are you doing now? Você ainda está trabalhando na... Are you still working at... Very good! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E se você quiser aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!